No Sábado Santo, o Papa Emérito Bento XVI completou 95 anos. Conversamos com o arcebispo metropolitano de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, que comentou esta data tão importante. Então nós lembramos de Bento XVI e nossa oração, nós o cumprimentamos, o saudamos e agradecemos por todo o bem que lhe fez a igreja e continua a fazer a igreja enquanto Papa Emérito, que reza, se oferece pela igreja, que escreveu tanta coisa bonita, importante de teologia, doutrina, que deixou como um legado para a igreja. Que Deus abençoe e recompense, dê saúde e fortaleza ao nosso querido Papa Bento XVI, Papa Emérito.